Esquerda, tem aí na tua esquerda, esquerda, esquerda Uou Ô louco Direito, ô direito Calma, calma Boa Espera a vida voltar agora, não plantou, não plantou Ah, só fuzil? É, não plantou não É noob Tá rochando suas costas Aberto, acho Tô com medo de ficar mirado Então, por aí É, eu vou pegar os pixels Nossa senhora Vou sair, vai na padaria A velha ficava na janela de cima Eita, que miram essa Essa frente aqui, ó Ah, achei Aí tem no buraco, tem no buraco Calma, que eu só vou contar aqui Olha, eles tão tudo na... Mata, mata, tá tudo mirado Boa Vou pegar a porta Meu corpo, meu corpo Equipe inimiga eliminada Rodada Ó, cês são mó... Fominha, hein, mano Deixou nem pra mim Se os caras ruxarem pela direita, tá fudido, né? Tô com massa na... Não, mas aí cê vê o pé dele Ah, ele vem tudo tem, Raul Acho que é dois Ai, lixo, mete a casa Me abre, eu vou pegar um bagulho aqui, peraí Onde que tá? Nossa, onde essa mira 2x tá buraco, dois, dois buraco Tô vendo esses caras passar, mas não consigo pressionar não Aí, não é skill Meu corpo tem um médico, mano Em cima do meu corpo Vai, não é skill Nossa, cagou, olha essa Caralho, filho da puta Puxa o bobo, puxa o bobo Puxa o bobo Puxa o bobo Toma, framos Nossa, pra esse PC, tomar no cu Pra mim cê deu um tiro, matava Nossa O cara tampou uma quebra, não é isso? Namora no Itália, tu não jogava assim, não Esse PC veio com alguma parada dentro, mano Não, mano, não veio sem lag, né? Ele comprou na loja da Warhacks Que isso, mano, cê comprou na Warhacks, meu Passou um, passou um Ué, o bagulho vem sem lag Sai, vocês não gostam que eu faço isso, mas deixa eu ficar sozinho, na moral Puxa, nem o Simba tá aceitando esses tirubito aí, mano Sou mal, filho Quem que é assim, velho? Tô zoando Ruxa na 1 Ruxa na 1, Ruxa na 1 Tá tudo na 1, antes Jogar uma granada, faz granadeiro É vontade de jogar com a classe, tá ligado? Ah, tudo bom, me acertou não Na smoke não dá bichar da... Não, véi Ah, pegou Boa, tá Carro vermelho Ah, pegou só eu, espera a minha vida voltar então Mas ele vai estar, velho Tô ligado, vou dar um tiro Tem aí, na tua direita, esquerda, esquerda, esquerda Tem aí, na tua esquerda, esquerda, esquerda Uou Ô, louco Tô bichão, homem doido Calma, calma Boa Espera a vida voltar agora, não plantou, não plantou Tô, tô Ah, sua fuzil? É, não plantou não É noob Tá fechando suas costas Tá fechando suas costas Não, mas eu gravei os últimos 5 minutos Descendo, troca Você é louco, mano Ô, Simbo, tô perto do Itália, mano Coitado, simbo Não, mano, o Simbo é mal Você vai pegar a placa também, né? Não, o Simbo é mal Mas, meu Deus, Itália Vai pro inferno, tio Pô, na moral mesmo, viado É, você me tomou, mano É bom demais, velho Mano, do nada eu vi o cara lá Eu tava achando que é o paine que tinha que esclarecer, mano Ah, meu corpo Ah, eu tô miado, eu tô miado Aí, pra trás, dois Eu tô miado, galera Me dá um HP, Ronaldo Foi mal, foi mal, desculpa Essa, essa, eu achei a TPR melhor que essa arma Tô, tô cego, tô cego Pega ou bag? Tá rushando por onde? Dentro do bom, cê esquerda, esquerda, aí Abertos, pá Tô miado Ai, ai, na van azul Ah, vai se foguei, mano Granada, filho da puta Vai pra esquerda, vai pra esquerda Costa, roxo Rushou Boa Resolando Ai, que bosta Vai Ah, acertei, mano Costa, vai ver sua costa Vai vir aí, vai vir aí Tô miadaço, velho Puta que pariu Tô no talo Nossa, tá destruindo, meu Deus Agora que eu tô no talo Faz pra merda Tá plantando, tá plantando Será que dá no mesmo pique? Bomba plantada Será do crio? Calma vermelho Deita, deita também Oi Boa, mano Que? Peraí Eu não tô acreditando que eu tô nem não, mano Descendo os locais Até eu Tô prendendo uns pixels Dá pra acreditar com o Itália Vem um comigo, mano Eu tô precisando de um companheiro de rush Aqui no santo Nossa, é dois Vem na casa baixa Ai, mano Caiu Costa, costa Aí de cima Ai, puta Não dá pra rushar Ó, Jonathan Tá três caixas, mano Dentro do bomb Tem dois caras aí Meu Deus O inimigo eliminou os dois E não levei Ô, Ronaldo Não rusha não, Ronaldo Foi mal Vou parar Vou parar Vem, Jato Eu vou aqui contigo, mano Vem com... É Passou um, passou um Ai, porra Granada É, um é um, galerinha Peraí, velho Não vai não Vai tomar no rabo Segura aí, mano Ah, galerinha Meu Deus Ops Oxi, velho A visa que tem aqui Ué, a visa do ninguém tá aí Se ele tá matando Eu sei, velho Meu corpo Ah, não Não é possível, mano Tá aqui no meu corpo Não, perfurante Tem, calma Tem mais Tem mais Os todos aqui Dois Eles vão ressar, eles vão ressar Tá ligado Ah, vai ressar o outro Eu rusho lá, Cime? Não Tem muito, mano Marcar o outro Bomba plantada Viado Plano Água, foda Tem um aqui perto do meu Vai ressar, vai ressar de novo Pessoa Pessoa Ô, Simba Puxa a fuzil, Jato Não, viado Não sei Mano, o meu Tá dando lag, mano Tá aqui também, Jato Tá foda Jogar de fuso Não sei Jogar de fuso Cássia, Bássia Cosa, cosa Mais um Nossa Ah, viado Nossa, eu ia acertar Não, viado 10 graus Só de cê acertar Aí, pô Nossa Sua Deus Puta que pariu, mano Meu Deus do céu É só esse médico Endemoniado Aí que me Nota o 14 Chato pra caralho É 2, hein 2, galera O melhor que eu tenho Aparece, mano Tem buraco Tem Segura aí, pô Segura o buraco aí Tá pescar lá na escada Tá, eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Me empurraram aqui Foi mal Ele dá uma puta Pode Eles tão rushando demais Tá no carro Tá tudo mirado ali Cosa, cosa 3 caixas É médico Peguei Cuida aí, Luizu Cuida aí Obrigada Abaixo minha daça Ah, boa Tô mirando escada Sobrou 2 caras Nossa Se matou o cara, velho Ele matou Pula a janela Ah, mano O cara não tomou uma galé Cê que pariu Tá aqui em cima 3 caixas Calma, calma Tomei Tomei já Nossa Nossa O inimigo eliminou Nossa Por que ele morreu ali? Ele devia tá miado Se não foi aqueles Bulls, sabe? Que eles PC? Eu me... Caramba, velho Mas ele... Não era pra morrer Pula um da casa É um, é um É um Me deram reticível Tá indo mais Se não mais, cara Peguei um Saiu, filho da... Vai ensando aqui, idiota Costa Ah, velho Caralho, como que eu não vi isso? O meu posicionamento Tá meio errado, mano Nossa, quase que eu levei do sniper Vai sair Vai pegar a porta Tem um sniper aqui, mano Aí, dá skill Ah, mano, eu pensei que ia dar red no outro Nossa, no skill Uma data pra você pegar os dois, velho Tá dando reds Ah, velho Ah, velho O cara tá com tiro de mateba Dropado, mano Puta, sim Bota o botão Ô, sim Mas na moral, velho O cara dropado Tão que eu tiro de mateba, velho É o pin... Ah, não Ah, vai tomar no cu, velho É porra Não, elas... Passou um Passou um Nossa Meu corpo, tem... Ah, vocês mataram Resta aqui Pronto, volta, volta e resta Meu Deus do céu, velho Meu corpo... Ah, mano... Ô, galera... Mata o cara... Acosta Começou a dropar demais essa arma, velho Só o Itália jogando aqui Relaxa, vamos ver a tática aí Mano, não rusha, porra Na moral, agora não rusha, não Tá rushando um monte a vocês Porra, passou um de novo Passou um caramba, só Tá todo mundo rushando Passou um Não, tem mais, atrás do caminhão Acabei de ver Deixa ali, mano Vem pro bombe 1 Vem pro bombe 1, velho Tem aqui no aberto Eles malcaram muito dentro do bombe, velho Tem cara no verde Tem cara no verde Tem cara em cima 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 Ae, John, tae, John Paga, John Ae, Demorou pra eu tirar demais, velho Nossa Olha O inimigo eliminou nossa equipe Vai costa não, mano Prepare a bomba Vamo 1 Vamo 1 Vamo 1 Inicio da rodada Bomba sequerita Pô, velho, você ficou olhando pro cara Por que você não tirou, mano Não, não sei Eu fui tentar escorregar Por que de longe ali Não ia dar pra matar com dois títulos Tem tá lá Tem nego lá Tem do bombe tem Vem uma ganada de lá Filho o corpo Pô, mano Tem mais, John Robô Deus do céu Ischê Fizemos a rodada O inimigo eliminou nossa equipe Não é isso que eu pude de médico que você quiser, viado Vamo 2 But we are the opposite Lá é fácil, eu r Tekno Zero Pomba de Queridas Parece que esses dandinha veio o primeiro véi Porque na hora que aparece já PUM Olha a casa abaixo ai mãos Cheio dos Prof XXX Mo Porque as fourths Vai ser por assim Olha lá Já vai rushar com a bomba Poxa, vem com a plantar, Junto, viado. Entrando o tempo. Aí, que eu tô vendo. Vai lá, Junto. Vai ressar, mano. Avança, planta a bomba, viado. Junto, tem a vida aqui em cima. Olha lá, mano. Não adianta nada. Os caras estão ressando todo mundo. Planta a bomba, velho. O tempo é nosso. Eu vou ressar aqui, Junto. Deixa eu ressar o sacado. Tá ressando. Não tem problema não. Três caixas, três caixas, mano. Tem mais aí. Ah, não. Era o Simba. Meu corpo. Minha doa. Essa aqui, médico. Trilho, tá a Trilho. Dá a cara, médico. Não, por aí não. Por aí não. Médico, médico aqui, velho. Fica dando o resto aí, que eu vou rodar a bomba. Aqui pode resar a bomba. 1, 2 de novo. Início da rodada. Bomba adquirida. Ah, a bomba é minha, né, velho? Calma, foi mal. Relaxa. Próxima, você pega. Caso abaixo, você tem que pegar, mano. Tá cheio dos médicos. Peguei. Peguei dois casos abaixo. Sniper trilho. Sniper trilho. Dá pra dar res, amor? Dá. Se der res, dá aqui de baixo. Só não sei se tem cara em cima, mano. Se não tiver cara em cima, não dá nada. Cuidado com as costas, velho. Vê as costas, assim, rapidinho. Sobrou um cara só. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem-se. Tem certeza que a gente acerta, velho. É, velho. Acontece comigo também. Vamos 1. Se der res, dá pra dar res, dá pra dar res, dá pra dar res, dá pra dar res. Meu Deus, Sniper trilho. Vamos, muito caro. Ai, Simba. Não dá, não tem nada. Prepare a bomba. Mudou de novo. Não, vamos 1, mas não. Início da rodar bomba adquirida. Passar aqui. Tá bom. Tentar mirar onde que eu ficava mirando. Falta que eu não sei onde é que é. Ali, ele atirou. Boa. É bom, cara. Azul. Ai, já entra no bomba, galera. Vá azul, vá azul. Vá azul, vá azul. Dentro do bomba. Carro vermelho. Vou pegar a porta. Aposta, aposta. Nossa. Meu Deus, papou. Ia morrer. Você ia morrer. Aham. Né? Depois eu morrer. Ficava falando, ele não contou. Base, base dele, base dele. Vai não, galera. Não, 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 não. É deita atrás de mim. Dá pra dar res. Bora. Já era. Marca a base dele, é que eu tô marcando. Marca a base. Caralho. Acho que vai vir trilho, mano. Tá demorando demais. Tá aqui. Cadê a palma, Marcos? Essa frescura toda pra morrer no trilho. Vamos. De novo. Tô com flash. Ninguém tem smoke, não. Eu tô com flash. Derrite o bomba, não. Tudo vai pra uma ruim, né? Tá vendo o bomba arrasado. Em cima do trilho. Em cima tem, pegou. Peguei. Base deles tem. Tô mirado lá, pode ir. Vou pegar a costa, hein. Vou pegar aqui na esquerda. Posso sair daqui, posso sair daqui. Tem lá na base dele, velho. Nossa, toma essa. Nossa. Tomei por isso, mano. Cara, tô com Hs. Só botou três caras, hein. Quatro agora. É só em cima, hein. Não, em baixo. Peguei costa. Tô indo pelo trilho. Tem mais costas, eu acho que não. Tô indo pelo trilho. Tem aí, tem aí, Jones. Esquerda. Meu Deus, velho. Esse cara não erra uma. Olha a armenda do meu nome. Tá trilho. Tá amigado. Vamos dois. Vamos dois, então dá pra ir. Subir uma vez por aqui. Sobe um metro comigo, mano. Tem três ou dois. Ah, eu caí. Ah, eu tô preso. Caí. Acho que tem um cara aqui já. Meu corpo, meu corpo. Boa, Ronaldo. Vem ressar. Pode ressar, Jota. Pode chegar ressando. Casa acima é caim. Nossa. Tem casa acima, hein. E o sniper é casa acima. Olha a costa. Sniper trilho, sniper trilho. Três caixas. Três caixas, três caixas. Dá resenha com os outros. Tinha um cara em cima, mano. Só se ele pulou. Nada basta. Poder exalto. Poder exalto. Tem que levantar, atirar. Vamos ver. Vamos ficar com medo agora. Início da bomba adquirida. Só nessa partida acho que essa arma já tocou umas seis vezes. E tem muito médico. Vamos por aqui mesmo. Trilho. Pera aí, pera aí. Eu vou voltar aí. Você é da puta. Resta o outro médico, pô. Resta o outro médico. Vem pro outro lado. Vem pro outro lado. Passa pro outro lado. Trilho, velho. Vambora, vambora. Costa, costa. Vindo costas suas aí. Ah, no carro vermelho dentro do bombe. Puxando aqui. Vai ressar, vai ressar. Médico puxando aí. Puxou aqui, puxou. Aberto, aberto. Puxou. Resta lá dentro do trilho, velho. Calma aí. Eles estão quantos médicos? Resta lá dentro do bombe, não é isso que eu. Médico tá lá na dois. Errei. Vem, 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 não é isso que eu. Vamos plantar a bomba, galera. Eu sou o sniper. Boca do... Boca do... Boca do trilho ali, rapaz. Tô ligado. De... Bomba, planta. Boca do trilho. Tá trilho. Ajuda o vibrador lá, ô... Pra quê? Dentro do bombe, dentro do bombe. Pra que ajuda, moço? Eu quero isso. Tá bom. Bora dois pra finalizar. Início da rodada. O cara errou mil tiros. O cara errou mil tiros, três pentes da adaptação e falou que não precisa de ajuda. O etavo de quê? O usp. Olha, pega a casa abaixo aí, se os viados. Peguei no trilho. Peguei no trilho. Ah, costa. Vai restar trilho. Tá aqui no buraco, aqui no meu corpo. Sobe, puta. Tá no buraco, no meu corpo ainda. Vai nessa porta aqui em cima. Vai restar trilho, vai restar trilho. Vai restar trilho. Tira a cara, John. Cê vai morrer dele. Boa. Trilho, trilho. Sniper trilho. Nossa, eu fui de reto. Vai buraco, me restar. Vem buraco, me restar. Me restar aqui, véi. Pode restar aqui. Rápido. Ó, eu tô indo. Rápido. Peguei uma boa coisa aqui. O mesmo cara que me matou, ele tá. Me matou de novo. Onde que ele tá, sim, mano? Não sei onde que ele tá, não, véi. No trilho, no trilho ali, ó. Perto da base. Mirado no meu corpo. Olha onde eu tô. Tá ruxando. Tá ruxando. Vem dentro, tem três caixas. Duas caixas. Duas caixas. Faca, faca. Ah, porra. Eu vou ver tudo. Virada de novo. Não, mas se eu tosse, tá rosto. Ô, vou deixar a minha irmã fazer um negócio aqui e depois eu volto. É cinco minutos, pô. Aí eu vou comer também, vai ser rapidão. Nossa, eu tô um pônei na trocação, véi. Puta que eu pariu. Ah, isso não sei que é precisão de snipe, xixi. Se eu nule. Caraca, tá. Precisão de snipe.